Pra você ter a melhor água na empresa ou em casa Pra matar a sede ou hidratar a vida Peça filtro, use filtro soft da Pelizaru Água pura, natural, é a preferida Tem cores preto, prato ou branco pra você escolher Pelizaru, é muito mais saúde pra beber Água para todas as estações Pelizaru Distribuidor para o Oeste Catarinense Pone 3444-1351 Concórdia Pone 3444-1351 E vamos começando o nosso Estância 21 de hoje Começando com músicas boinas que falam da tradição Que falam de tranco e de vaneira É o Grupo Rodeio abrindo as porteiras desse Estância 21 Se escuta a bandeira das escritongueiras e levanta a boira lá pelo encanto Pone 3444-1351 Pone 3444-1351 Se escuta a bandeira das escritongueiras e levanta a boira lá pelo encanto Pone 3444-1351 Se escuta a bandeira das escritongueiras e levanta a boira lá pelo encanto Pone 3444-1351 Se escuta a bandeira das escritongueiras e levanta a boira lá pelo encanto Pone 3444-1351 Pone 3444-1351 Pone 3444-1351 Se escuta a bandeira das escritongueiras e levanta a boira lá pelo encanto Pone 3444-1351 Pone 3544-1351 Pone 3543-1352 Pone 3544-1351 Pone 3646-1354 Pone 3644-1352 Pone 3544-1355 Pone 6747-1466 Pone 4647-1452 Pone 36:"1444 technicianiatra Opa! E o nosso Estância 21 começou agora há pouco trazendo a boa música do Grupo Rodeio. Olha só, o Grupo Rodeio é um dos grandes conjuntos da música gaúcha, que com certeza aí ao lado de tantos outros, como os Monarcas, os Serranos, acabam sendo os pilares firmes da nossa cultura musical. Justamente eles preservam os valores e passam isso através da música, não é mesmo? Estância 21 de gaúcho para gaúcho, sempre no patrocínio do UOL Idiomas, a escola de inglês que nos ensina aí, inglês, espanhol, na verdade, e que vai nos mostrando aí como embasar o nosso futuro na escola ou na profissão. Com certeza uma segunda língua é muito importante, você sabe disso. E também temos a Franza, que joalheria, presentes que falam para você. Agora temos o Dia das Mães chegando e você tem a opção de dar um bom presente para a sua mamãe. Presentei ela com uma joia, com uma semi-joia, com uma peça de prata, mas que seja da Franza, que joalheria, porque lá você tem, além de um ótimo preço, tem com certeza a garantia de mais de 20 anos de respeito ao consumidor. Bom, dito o nosso recado, vamos voltar para a tradição, vamos voltar para a boa música. E agora, Gildo de Freitas, você lembra desse grande nome do passado? É, foi um dos precursores da música gaúcha. É verdade, nós não temos nenhum trabalho do Gildo de Freitas para mostrar, mas temos uma gravação feita pelo Grupo Os Mateadores, que com certeza faz uma grande homenagem a esse cantor do passado. A história dos passarinhos com os mateadores. Eu decinei um passeio, dormi muito cedinho, peguei o meu violão E fui pro mato sozinho, descobri uma fogueira Os galhos cheios de ninho e passei a manhã inteira Embaixo dessa fogueira, apreciando os passarinhos Com o meu nada achando lindo, vou viver desses bichinhos Servia perfeitamente, viu a fruta no piquinho Servia quando ele tava no pico dos filhotinhos E eu ali tava inteligido, com um divertão divertido Da vida desses bichinhos Servia perfeitamente, viu a fruta no pico dos filhotinhos Nisso veio o quebrureiro e também trazia um negrinho E este sim é um magaió e dentro dela um bichinho Perguntei que bicho é este De este é um camarinho Com este bicho que está aqui Nas florestas por aí Eu caço qualquer passarinho Cantava que me dobrava E este pobre bichinho Parece até que desvia É triste eu viver sozinho Só porque eu fui procurar Comida pros filhotinhos Simbora gente Aí eu fui recordando O que já me aconteceu Há muitos anos atrás A polícia me prendeu O juiz me condenou Depois de mim se esqueceu Eu pelo rádio escutava Os maquiadores cantavam E aquilo me comoveu Aí eu fui perguntando Quando quer ver o bichinho Respondeu Este é um momento Eu passei Não, meu filho Porém saí com a voz Da boca do purizinho E na maior A custa ou dez Quem me deve Vinte e me dez Pode levar Passarinho Comprei no rádio Comprei no rádio Comprei no rádio E no rádio E até os bichos da grade Eu deveria ser punido Pela mesma autoridade Porque o coração dos bichos Também consagra amizade A quem tu faça o que puder Mas os bichos também querem Ter a mesma liberdade Homenagem dos maquiadores A verdadeira É o de Cagaúcha Bom, olha só Acabamos acompanhando então Os mateadores A história dos passarinhos Na verdade Uma música gravada Por Judo de Freitas Há muito tempo atrás E Judo de Freitas Foi com certeza Ao lado dos Bertuzzi E tantos outros Os precursores A música gaúcha A esses precursores Nós devemos com certeza Muito Desta Sólida cultura Que nós temos Na música Nas poesias Na tradição toda Enfim Uma homenagem Justa A Judo de Freitas Aí na voz dos mateadores Bom, nós vamos fazer Uma pequena pausa Para os comerciais Enquanto eu vou lá Escolher mais algumas Músicas boas Daqui a pouquinho A gente retorna Com esse Estância 21 De Gaúcho Para Gaúcho Onde você sabe o que quer Seu lugar é o amor Onde você sabe o que quer Seu lugar é o amor Onde você sabe o que quer Seu lugar é o amor OU Inglês e Espanhol Matrículas abertas Fransac Joalheria Uma forma delicada e valiosa De expressar seus sentimentos Com bom gosto em cada detalhe As joias da Fransac Joalheria Eternizam momentos Valorizam quem você ama E dão um brilho inesquecível Para ocasiões especiais Fransac Joalheria Beleza de alto quilate Para presentear Quem é mais precioso para você E estamos de volta Com o nosso Estância 21 De Gaúcho Para Gaúcho E aqui O Gaúcho Sempre fala dos seus valores Sempre fala Da sua lida Das suas coisas Através da música A gente tem aquela imagem Do Gaúcho Que tem a lida do campo O seu principal atividade A sua atividade Não é mesmo? E aí através dessa lida de campo Se tornou rude Se tornou um homem bruto Mas mesmo a rudeza do Gaúcho Não faz ele perder alguns valores Na verdade O Gaúcho tem Através da sua família Dos seus valores morais E éticos Com certeza O grande precursor De toda a sua saga De toda a sua história Das guerras que ele lutou E olha só O Gaúcho também Dá grande valor A sua mãe Porque afinal de contas É dos antepassados Que a gente acaba ganhando A nossa história A nossa cultura A nossa fibra E aí Os grandes gaúchos Do Grupo Querencia Fizeram uma bonita homenagem Para as mães Que é justamente A elas que nós tocamos A partir de agora Mãe Campeira Teus brancos cabelos Que o tempo cobriu Uma prata parida De amor a teus filhos Saudades do velho Que cedo partiu Ficaste sozinha Seguiste teu trilho Ser filhos criados Trabalhos dobrados Te fazem cansada O amor não cansou Seguido eu te vejo Com os olhos molhados Olhando pra este homem Que um dia embalou Descansa mãe velha Te senta ao meu lado Que o mar te está quente O teu coração São brasas ardentes Fiquemos calados Desfruta esta paz Seguro em tuas mãos Se cresço e me esqueço De tudo falar É porque a vida Me fez já tão quieto Mas quando no berço Enxergo meus piás Aquecem meu peito Teus grandes afetos E este teu filho Quem eu sei o cresceu Conhece o amor O mundo e a rua E já se fez pai Sabendo amar o seu E agora Adormece em teu colo E então acabamos Acabamos de acompanhar O Grupo Querencia Cantando Mãe Campeira Fazendo uma homenagem Às mamães Que agora no próximo domingo Estarão aí Recebendo um abraço grande Dos seus filhos Um beijo bem gostoso Que com certeza merecem E a gente fazer uma homenagem A todas as mamães Principalmente as mães gaúchas Que nos acompanham Aquelas que Além de todo o amor De toda a orientação Acabam dando para os seus filhos Um pouco de valores culturais Da nossa tradição gaúcha Então você mamãe que gosta Da tradição gaúcha Receba o nosso Grande afeto O nosso grande abraço E aí para os filhos Que estão nos acompanhando Que querem uma dica De presentear a sua mãe Eu volto a falar Que esse programa Tem um oferecimento Da Franzac Joalheria Presentes que falam por você A chance de você dar Um bom presente para sua mãe Uma joia de ouro Ou de prata Ou quem sabe Um folhado em ouro Aquelas coisas tão bonitas Que estão na moda Que as mamães gostam de usar Presentei ela Com um presente Da Franzac Joalheria Bueno De outro lado Temos All Idiomas Um curso de inglês Que ensina Com tempo e preço Na medida certa Ali de fronte A Caixa Econômica No Shopping Concórdia Você tem All Idiomas Essa aqui é uma das escolas Mais novas de Concórdia Mas que com certeza Já está mostrando Um crescimento espantoso Uma das grandes escolas Da cidade A gente pode falar para você All Idiomas Confira lá E aprenda o inglês E o espanhol Vamos por diante então Trazendo César Oliveira E Rogério Melo Olha que esta dupla Eu sou fã deles pelo menos Sempre estão por aqui Sempre trazendo ótimas músicas E agora eles trazem para a gente Querência A Caixa Econômica De fronte E o galpão grande E o serre de coronilha Balanqueador de tropilhas Gravado num chão solindo Sob a luz de um céu divino O campo que não se entrega Abate a peito de água Vai ressabiando o desido A barge assistente Longe está no fundo das casas E um campeiro cria asas Repassando a água alada Quem tem olhos de invernada E ansias criolas no peito Faz o que deve ser feito E o resto Ajeita na estrada A fibra desta querência Vem das lidas Campo afora Trazendo pátria na espora E no cantar Do fronteiriço Pesca decência e feitiço Timbrada Verro de gado E a bufuda e mal costeado Que se amansou no serviço De dia a sol e nuances De noite romances e lua Nesta querência xerua Cada vez mais entonada A partes tombos volcadas Rodeios, pialos, carreira E um sotaque de fronteira Pra falar de uma rineteada O Paranhos é quem rondar É copa mansa e serena A velha instância torena Postal de pampa e coxilha Jasmineros, maçanilha Enchendo o pago de flores E pra entreter de sabores Esfumo, boeno e figuerilha Rincão de agente, gaúcha Vida, terra e liberdade Quem se vai sentir saudade Quem volta bem diz adeus O mundo é feito de adeus Dê a fé e chegue pra diante Quem busca um sonho distante Acha bem perto do céu A fibra desta querência Vem das vidas campo afora Trazendo pátria na espora E no cantar do fronteiro e sul Mesca decência e peitiço Timbrada, verro negado E a rupo de mal gosteado Que se amansou no serviço Que se amansou no serviço Que se amansou no serviço Eita! Bueno, e olha aí Tivemos a grande presença Do César Oliveira e Rogério Melo Cantando Querência Esta dupla de ouro Da música gaúcha Com certeza essa gente vai longe A gente vai fazer história Dentro da música gaúcha Já estão fazendo, né? São os grandes cantores Que a gente aprecia E que volta e meia Estão por aqui no Instância 21 Pois é, mas nós já vamos Nos encaminhando Para o finalzito Desse programa de hoje E eu falava logo há pouco Que nós estamos comemorando Agora nesse final de semana O Dia das Mães Então, olha um chasque grande Para as mamães Um abraço grande Para todas as famílias E a mãe a gente sabe Que é o grande esteio do lar Quando a mãe está feliz A família está feliz Quando a mãe está com saúde A família está toda saudável Não é mesmo? É, ninguém fica desprotegido Quando tem a mamãe por perto Então um abraço grande A todas as mamães As mães que participam Desta cultura gaúcha Também especialmente E dentro da música gaúcha A gente não tem tantos expoentes Da mulher cantando Da mãe cantando, né? Mas eu trouxe para você Uma grande gaiteira Grande mãe também E que com certeza faz jus A ir a todas as mulheres No seu talento Na sua arte Na sua presença no palco Eu falo da Cássia Abreu Ela que por muitos anos Trabalhou ao lado de Elton Saldanha Foi grande gaiteira Intérprete com ele E agora interpreta Para nós fecharmos O Estância 21 de hoje A milonga para as missões Com certeza Uma baita homenagem Também para as mamães Assim Fechamos esse Estância 21 de hoje Até a próxima semana Um abraço grande Às mamães E aí me vou Gauchada amiga Tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí